LARANJA DOCE DE REFERIDADO 18 PEDRA PAPEL TESOURA TEM GOSTRA DE BOLHAS SABOR A QUEIJO TÃO SABOROSO PUDIN DE TARGERINA TEM UM SABOR ESQUISEDO É BOM GELÉIA DE ZEREIA ISSO É TÃO ESQUISEDO Oh, meu zé, está doendo VASSO COMESTIVO Oh, realmente tem gosto de rosa Aqui, vasso GELÉIA DE TANGERINA Pode pular Uh, eu posso descascar a pele É uma juleia O mel é realmente bom Quem vai colocar mais tangerina na boca? Agora! GELÉIA DE PAPEL TESOURA Uh, meu, eh? Normal pra mim Bolas caramelizadas Hum, delícia Um, dois, três Folha de geleia Hum, sabor maga Petiscos pra mastigar Sabor a abóbora Pente comestivo Eu posso pentear meu cobelo Hum, delicioso Pirulito Que delícia Dois, três Tchau, tchau Adeus